Aí galera, vamos a mais um vídeo. Tem um tempão que eu não posto um vídeo, né? E hoje eu vou postar um vídeo bem legal da curvina. Então, vamos lá. Olha aqui, a curvina já está limpa. Quem quiser ver o processo da limpeza dela, tirar a escama, tirar a barbatana, tem um outro vídeo, pode estar procurando lá. E eu vou fazer essa curvina aqui limpa pelas costas, para poder fazer recheada. Então a gente tira a espinha dela aqui e fica bem legal. Vamos lá, o processo é esse, olha. A gente vai tirar essa guelha. Para vocês acompanharem, a gente tira a guelha. É muito facinho. Tem gente que deixa com a guelha, para depois ficar um peixe mais fechadinho. Então depende muito, né? Depende de cada gosto. Ó, tirei aqui a guelha dele. Agora, nós vamos aqui tirar o restante pelas costas dele. Inclusive, a espinha. Porque a curvina é um peixe gostoso, porém, tem um pouco mais de espinha. Então, devido a criança e toda pessoa, prefere um peixe sem espinha. E não dá para fazer com outros peixes também, né? Só a curvina, não. Eu estou explicando aqui, estou usando, eu não estou usando a luva profissional. Eu tenho a luva profissional, mas não estou usando. Porque isso aqui eu quero explicar de uma forma mais fácil possível. O que as pessoas estão fazendo em casa, né? Não é fácil, né? Ela não vai cortar a mão porque está com a luva. Então, fica mais fácil. Mas é isso. Aí você vai sempre assim, ó, rentinho a espinha. Entendeu? Para poder sair, sair as espinhas todinhas sem sair muita carne. Chegando aqui, para ficar um peixe bem bonito, deixa ele com um rabinho. Aí quebra a espinha aqui, ó. E continua tirando a espinha aqui. Para sair uma espinha bem limpinha. Aí aqui a mesma coisa. Quebrar. A espinha é bem rentinha aqui. Essa parte aqui é mais difícil de quebrar um pouquinho. Porque a gente não quer estragar a carne, né? Então, se a gente for fazer com a faca, você acaba estragando a carne. Agora aqui é só abrir. Achar com a mão. As espinhas da barriga também estão saindo junto aqui, ó. E aqui já vem as tripas dela, ó. Puxa tudo junto. Aqui, ó. As tripas. Aqui tem um espinho também que convém quebrar ele. E aqui, ó. E aqui, ó. Reparem. Não tem... Não tem espinha. Tá vendo? Tá com o mínimo possível, né? Porque tem uma mocinha que a espinha da barriga saiu junto. Tá vendo? Do jeito que ela tá aqui, você vai lavar, bem lavadinha. Tirar essa chuzeira que não tava na barriga dela. Limpou direitinho. Vai rechear. Colocar o recheio a gosto. Pode ser com farofa. Pode ser com um creme de camarão. Um creme de peixe. Depois até eu vou estar mostrando pra vocês. Assista um vídeo seguinte. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Ela já temperada. E recheada. Tá? Recheou. Colocou uns palitos. Uma costura. Fica a critério de cada um. Tá bom? Fica a dica pra vocês aí. Entre no canal. E se inscreva lá pra ver todos os vídeos. Tá bom?